Um homem de 32 anos foi morto, isso, morto durante a madrugada, isso lá em Amaporã. O crime aconteceu nesse local aí, ó, tá vendo? Quando os policiais chegaram na casa, a pessoa já estava morta. Aí foi chamada a equipe ali, que acabou constatando o óbito na equipe do SAMU, e depois, na sequência, equipes da polícia militar que estiveram no local. Já amanhecendo o dia, foi encontrado ali, foi chamada a polícia, né, e também o pessoal do Instituto Médico Legal, que foi ali de Paranavaí para Amaporã, para recolher o corpo, já era de manhãzinha, tá vendo aí, ó? E agora a polícia lá de Amaporã está investigando esse crime que aconteceu nesse local, lá no município de Amaporã. É boca escura. E olha que Amaporã é uma cidade tranquila, pacata, sossegada, mas a violência chamou a atenção, e a polícia está investigando esse assassinato lá de Amaporã. De Amaporã...